A internet é um dos meios que mais proporcionam acesso à cultura atualmente. Mas você sabia que o acesso à cultura é um direito fundamental e humano? Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, definem a cultura e o acesso a ela como um direito humano. Já na Constituição Brasileira, a apelidada de Constituição Cultural tem uma sessão só para a cultura. É interessante notar que nessa sessão são definidas algumas garantias fundamentais que se aplicam ao meio digital, independente da evolução que a internet teve desde a Constituição de 88. Esses direitos são a liberdade para a criação intelectual, a proteção dos direitos autorais e conexos, a propriedade e sua função social e a proteção do patrimônio cultural. Você deve estar se perguntando onde a internet está nisso tudo, mas a resposta está bem na sua frente. Quando fizemos esse vídeo, aconteceu uma criação intelectual, como ocorre quando você escuta uma música via streaming ou assiste um filme que você baixou via torrent. Essa criação intelectual é muitas vezes protegida por direitos autorais e conexos, a fim de evitar que a obra seja modificada ou copiada sem autorização do autor. Mas isso não é absoluto, porque uma vez que os direitos autorais são entendidos como propriedade, deve ser considerado o parâmetro constitucional da sua função social. E é nesse sentido que o direito autoral deve ser compreendido de forma coerente com o direito de acesso à cultura. A internet ainda nos possibilita ter acesso ao mundo e a diferentes culturas, funcionando como um grande acervo em que podemos acessar a cultura e manter as memórias culturais. Além do disposto nessa sessão da Constituição, os direitos culturais na internet se relacionam com a liberdade de expressão. Exemplo disso foi o episódio em que uma foto de Botocu dos Nus, publicada pelo Ministério da Cultura, foi retirada da página pelo Facebook. Os direitos culturais ainda enfrentam alguns desafios. A área é pouco estudada, sua relação com a internet é menos ainda. Faltam políticas legislativas e públicas. E a cultura ainda é muito mais associada a interesses comerciais do que sociais. Nesse caso, é possível perceber como a livre expressão dos direitos culturais ainda enfrenta sérios obstáculos. Por essa razão, a efetivação dos direitos culturais, assegurados tanto na Constituição quanto em tratados internacionais, deve situar-se na era das novas tecnologias e contar com meios muito importantes como a internet. E você, também se interessa pela relação entre cultura e internet? Veja mais sobre o assunto no blog do Iris, acompanhe as nossas redes sociais e inscreva-se aqui no canal.